Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim! Estamos aqui no carro de novo, começando mais um vlog, eu e meu pai, me acompanhamos no lugar tudo, estamos indo para a Marília dessa vez que vai ter a segunda edição do encontrinho entre blogueiras. A primeira edição foi no começo do ano e teve vlog também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e o que eu consegui eu mostro para vocês. Como eu e meu pai fomos almoçar antes de chegar aqui no encontrinho, deu tempo de meu cabelo secar e colocar turbante. O meu é Letícia Botelho. Ah, que nome é bonita, Letícia Botelho. Letícia, filma Letícia, Letícia não pode comparecer, principalmente a gente fez uma videoconferência com ela. Porque a gente dá um jeitinho, tá vendo? A gente dá um jeitinho. Começar apresentações agora, gente. Oi gente, eu sou a Letícia do mandamemora.com.br, corre lá e dá uma olhadinha no blog, tá? Ela é muito simpática, não é? Ela é muito simpática, gente, eu não sei se é assim. Amiga, respira. É horrível, né? Adoro. E aí galera, eu sou a Andressa, meu canal é Um Pouco de Leite e minhas redes sociais é Andressa Leite. Ela divulgou as redes sociais, é lógico. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Almeida e meu canal no YouTube, com certeza no YouTube vai ser na onde, gente? Canal do Rio. Meu canal no YouTube é Ufa Nego, se vocês gostam de rir, vocês gostam de se divertir, vocês que estão na merda, vai lá assistir um pouco do meu canal. Vocês que estão na merda? É Ufa Nego, nem falei. Não, não falou. Eu já falei, então tá bom. Eu não paro de comer um minuto. Oi gente, tudo bem com vocês? Não sei. Então, meu blog é taismarquesr.com, eu não tenho YouTube, mas quem quiser me segue no Instagram, que eu prefiro que me siga lá, que é taismarquesr.h, tá? Não é assim. Ai meu Deus, peraí. Com calma. Oi gente, eu sou a Bia do blog Bio Contrário. Todas as minhas redes sociais são Bio Contrário, se você não pesquisar lá em qualquer uma. Ah, eu vou falar de redes sociais, volta aqui. Eu vou falar de redes sociais, volta aqui agora. Deixa eu terminar, vamos. Sim, deixa eu terminar. Todas as minhas redes sociais são Bio Contrário, o blog é Bio Contrário.com.br e faz tempo que eu não faço vídeo, mas se você quiser me seguir lá, tem uns vídeos legais também. Aí tem o namorado dela, responsável pela vida do blog. Amiga. Ela foi a primeira a falar. Eu já falei já, gente. Ele quer divulgar as redes sociais dele. Oi gente, eu vou divulgar minhas redes sociais. Meu snap é Danilo Almeida com dois L no Almeida, fico falando mal dos outros. E eu vou mostrar pra vocês meu canal, meu Instagram. Esse é meu Instagram, não sei se vocês estão vendo. Cadê, miga? Tô meio perdida aqui. É um... Ah, gente, dá foco aqui, miga. Isso, clica. Isso, entendeu? Ó, é um panda aí, ó. Vocês estão vendo? É com o número 1, tá gente? Segue lá, eu sigo de volta, tá? Troca o likes também, troca comentários tudo, tá? Troca o nudes também. Troca o nudes também. Mas, gente, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Mais fácil. Gente, estamos indo embora no encontrinho. Miga, tá sem foco? Acho que tá focada. Eu não tô focado. Nossa. Ele vai dar tchau. Beijo, gente. Lindos. Bom, gente, já acabou o encontrinho. Meu pai, estamos indo em direção à Getulina. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, de se inscrever no canal e de deixar seu comentário aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo. Dois beijos. Tchau.